Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês perfumes que eu super compraria novamente. Alguns eu ganhei, né, de loja. Então, enfim, se acabarem e a loja não me mandar de novo, eu também compraria. E, inclusive, além de comprar, eu super tenho vontade de ter backup desses perfumes. Então, vamos lá. Eu vou falar do que eu mais tenho usado nesses últimos dias. Eu acho que ele tá aqui nesse lado. Que é esse aqui, cheiro de infância da TB Cosméticos. Gente, assim, tem dias que aqui faz um calor absurdo, que tudo incomoda. Quem mora em um lugar que faz muito calor sabe disso, é que não faz muito calor. Mas tem feito nesses últimos dias e eu meio que desacostumei desse calorão, sabe? Então, sempre tem aqueles perfumes que incomodam um pouco mais no calorão. Esse aqui, eu tô olhando porque tem um mosquito ali. Sempre tem que ter um inseto pra atrapalhar, não é mesmo? Enfim, esse aqui, gente, ele tem sido o meu coringa. Aqui, ó, um mosquito. Vou ver e matar ele. Gente, eu matei muito rápido! Matei. Ele tem um cheiro de frambuesa com morango e cereja. É como se você sentisse a cereja e o morango picadinhos com uma caldinha, sabe? De frambuesa por cima. É um cheiro bem... que dá água na boca. É... ele também me lembra muito... Ai... É um cheiro meio de chiclete também, sabe? E ele me lembra muito sandália melissa. Eu nunca vou deixar de falar isso porque pra mim ele não deveria se chamar cheiro de infância. Ele deveria se chamar cheiro de sandália melissa. Porque pra mim ele tem muito cheiro de sandália melissa. Quando você passa na frente da loja, aquele cheiro maravilhoso que você sente... É bem o cheiro desse perfume, na minha opinião. Ele fixa, tipo, tranquilão, umas 5 horas na minha pele projetando. E quando eu borrifo no cabelo, uh! Se eu não lavar o cabelo ele fica projetando durante muito tempo. Eu gosto de borrifar até pra dormir. Porque pra dormir a gente tem que ter bastante cautela com o perfume que a gente escolhe. Porque se não rolar, você começar a te enjoar, te incomodar, tem que levantar, né? Tomar banhozinho, trocar de pijama. E eu borrifo no pijama também e tal. E ele é maravilhoso, sabe? Além de me render bons elogios. A sensação que ele me dá é uma sensação muito gostosa. E assim, eu acho que ele combina com jovens, adultos, idosos, qualquer pessoa. Porque ele é muito delicinha. Eu acho que ele se chama cheiro de infância. Porque ele lembra um pouco de chiclete. Ele lembra um pouco de sandália melissa. Tipo, sandália novinha assim, sabe? De borracha de bebê. Tem um cheirinho de boneca nova, boneca moranguinho também. Enfim, ele tem sido meu coringa, gente. E vou até passar ele agora, que é muito maravilhoso. Inclusive, ele tá na promoção lá no site da TB Cosméticos. Gente, sério. Parece que eu estou mastigando. Parece que eu sinto o gosto. De um chiclete de frutas vermelhas. Ai, é muito, muito, muito maravilhoso. Tá de dieta? Vou rir disso aqui, que você nem vai sentir vontade de comer o doce. Vai dar a sensação de que você está comendo o doce, sabe? Seu namorado, seu marido, enfim, gosta desse tipo de cheiro. Então, se você passar, ele não vai resistir. É muito delicioso, gente. Pra mim, ele é zero artificial. Ele é muito, muito, muito real mesmo, sabe? Eu gosto demais. Enfim, tá na promoção lá no site. Vem 120ml, coisa pra caramba. Tá na promoção porque eles vão trocar os frascos. Então, aproveita. Que promoção igual a essa não vai ter mais. É só porque vão trocar os frascos mesmo. Pra zerar o estoque e eles renovarem com um frasco novo. E já vai voltar no preço normal dele. Então, aproveita. Esse aqui, eu gostaria. Eu compraria novamente se acabasse. Obviamente. Mas eu tenho um backupzinho dele. Cadê? Peraí, deixa eu pausar. Na embalagem antiga. Tudo bem que, né? Nem sei se dá pra dizer que é um backup. Porque tá quase acabando. Mas, quando eles lançaram a etiqueta nova. Eles me mandaram na versão nova. Na etiqueta nova. Mas o fragrância é a mesma. E eu ainda tinha um tiquinho do antigo. E, ó. Mas eu acho que juntando os dois, né? Tipo, esse já desceu bastante. Nem sei se dá pra considerar que eu tenho backup. Mas eu adoraria ter muitos, muitos, muitos. E com certeza, se um dia eu tiver uma filha. Ou um filho. Eu vou querer que eles usem. Porque é um cheiro delicioso. Eu tenho vontade de ficar sentindo o dia todo. Muito, muito bom. Cheiro de infância da TB Cosméticos. Lembrando que os perfumes são todos registrados na Anvisa. Feitos em laboratório. E tudo direitinho, tá? Outro perfume. É esse aqui que eu estou mega viciada. Free Hugs. Do Boticário. Gente, que cheiro é esse? Olha só o que eu tô fazendo com ele. Loucura. Mas eu tô fazendo. Eu passo a roupa. E quando eu passo a roupa, eu já borrifo águas de lençóis da TB Cosméticos. Mas pra finalizar, eu boto no cabide assim. E antes de pendurar ali, eu dou umas borrifadinhas dele. Porque pra mim ele tem um cheirinho de amaciante. Muito gostoso. Bem calmaria. Bem delicinha, sabe? A fragrância dele, apesar de ser uma fragrância puxando pra lavanda. Pra um cheiro mais suave, tipo bebê. A fragrância é forte. O perfume é forte. A fragrância é delicada, mas o perfume é forte. O que eu quero dizer com isso? É que a fragrância é delicada, gostosinha, mas fixa e projeta. Se borrifar muito, vai ficar demais, sabe? Muito gostosinho. Esse daqui certamente eu teria backup. Olha o tanto que eu já usei. Vou passar um caminhão ali rapidinho, gente. Próximo perfume que eu teria backup é esse aqui. Da Angélica Team Butterfly. Que era vendido na Avon. Agora é vendido somente na Avon do México. E o meu eu consegui por lá. Eu tinha um backup dele, na verdade. Só que eu dei pro meu amigo Lucas Freitas. Que tem canal aqui no YouTube. E aí, enfim, né? Eu fiquei com dois. Eu falei, ah, vou dar um pra ele. Porque é raridade, né? Eu amo esse perfume, gente. Ai, meu Deus. Avon, traz ele de volta, pelo amor de Deus. Eu já vi vendendo no Mercado Livre por uns 300 reais. Mas, assim, vale a pena porque mata a nossa vontade. Mas eu não acho que ele fixa muito. Outro perfume que super teria backup. Nossa, quando eu vou pra lá a luz estoura, né? Porque eu tô de frente pra janela. Fica a dica aí pra 4 e 1 perfumes. É o Dona. O Dona da 4 e 1 perfumes, ele é inspirado no Gabriela Sabatini tradicional. Que é um dos perfumes mais sensuais que eu já conheci em toda a minha vida. Ele rende muitos elogios. Principalmente da parte dos homens. Ele tem um cheiro floral marcante. Muito, muito, muito marcante. Cheiro de mulher vaidosa, bonita, sabe? Que chama atenção, sensual. Junta esse cheiro também de pessoa vaidosa mesmo, sabe? Que acabou de tomar um banho. Mas ele não é aquático. Ele é bem pesado mesmo. Perfume pra quem gosta de marcar presença. Super teria backup. De preferência na versão grande. Que esse meu pequenininho já tá um tanto usado, ó. Enfim. Vamos pro próximo. Ah, gente. Com certeza eu teria backup desse aqui. 54 da Sacrato. Ele é inspirado no Dolce & Gabbana por Rome. Mas de Rome ele não tem nada. Por quê? Porque ele lembra muito o Omni do Boticário. Que também é masculino. Mas, gente, não tem cheiro masculino. Tem cheiro de perfumão. Um perfumão caro. Cheiro de gente perfumada. Se você tem alguma amiga que gosta de usar perfume masculino, aposta nesse. E se você não gosta de usar perfume masculino, aposta nesse tambor mesmo assim. Porque é muito, muito, muito gostoso. Eu sou apaixonada por esse cheiro, ó. Há muito tempo conheci através de uma amiga minha que usava. O cheiro dela era maravilhoso. E era esse que ela usava. O grande problema é que a maioria das pessoas que usam esse perfume que sentem se apaixonam. E Eder não foi diferente. Ele se apaixonou por esse cheiro. E é um saco. Porque ele toda hora pega o perfume lá no meio dos meus. E bota aqui no canto dele. E aí com isso, ó. O perfume vai embora, né. Porque ele toma banho de perfume. Enfim. Então eu adoraria ter backup. Porque eu teria um, né. Que eu acabo não tendo. Porque ele pega toda hora. Tem que esconder. Então eu adoraria ter backup desse aqui. Da Sacrato. Temos cupom de desconto na Sacrato. Temos cupom de desconto na Quatro Perfumes. Tá tudo aqui no box de informações. Outro perfume que eu teria backup é o Flor de Cerejeira da TB Cosméticos. Gente, Flor de Cerejeira da TB Cosméticos também tá na promoção no site. Corre. Porque tem poucas unidades. E o Flor de Cerejeira, vocês sabem, que é o sonho de consumo de todo mundo. Foi o perfume que eu dei de lembrancinha no meu casamento. Eu deixei muita gente apaixonada. Por isso que esgotou o estoque da TB Cosméticos muito rápido. Vem 120ml. E ele tem um cheiro... Vai passar um caminhãozinho. Nem é um caminhão. É tipo um trator, né. Enfim. Ele tem o cheiro do Flor de Cerejeira da L'Occitane. Que é o perfume da Fernandinha Souza. Perfume que o Thiaguinho falava que amava sentir nela. Que borrifava se ele estivesse viajando. Ele passava numa loja da L'Occitane. Só pra borrifar o perfume pra sentir o cheiro dela de tanto que ele gostava. É o perfume que a Gisele Bündchen usa. E também a Grazi Massafera. E com certeza muitas outras famosas. Porque ele é realmente muito maravilhoso. É um cheiro floral fresco. Bem na vibe princesa. E ao mesmo tempo ele tem um cheiro romântico, sabe. Dá pra usar em qualquer ocasião. No frio, no calor. Enfim. Ambiente aberto, ambiente fechado. É um cheirinho bem delicinha de se sentir o tempo todo. Eder se apaixonou por esse cheiro. Que ele nem viu o preço lá na L'Occitane quando eu comprei. 310 reais, 75ml. Eu comprei, gente. Eu jurava que ele ia reclamar. Mas ele amou tanto o cheiro que eu comprei. Porém o da L'Occitane não fixa nada na minha pele. Fica bem aguado mesmo. O da TB Cosméticos não é uma bomba. Porque eu acho que a proposta desse perfume não é ser bomba. Mas que ele é mais forte do que o da L'Occitane é. E é bem mais barato. E vem 120ml. E tá na promoção lá no site. Então corre pra vocês adquirirem antes que acabe. Porque quando voltar no frasco novo. Não vai mais voltar na promoção. Vai voltar no normal, né? No preço normal. Outro perfume que eu fico sempre olhando na revista pra TBK. É o Cris Cachoque. Eu sei que vocês me falaram assim. Luma, Cris Cachoque tá na promoção no site da Natura. Tem o Espaço Terezinha Borges. Que inclusive sempre tem cupom de desconto. Ele também é doce. Meio chiclete. Mas ele é completamente diferente do cheiro de infância, tá? Esse aqui, além de tipo... Doce, chiclete e tal. Eu sinto uma coisa nele meio nostálgica. Como se ele lembrasse... Algum doce que eu já comi na infância. Tipo o Jujuba. Eu acho que é tipo o Jujuba. Ou até aquela gelinha, sabe? Ele é bem gostoso mesmo. Mas quando ele tava na promoção no site. O que acontece, gente? No site eu não gosto de comprar um perfume só. Eu gosto de comprar várias coisas. Pra aproveitar o frete. Então, se só tem uma coisa que eu quero lá. Provavelmente eu vou preferir encomendar na revista. E vamos combinar que na revista quase não tem promoção, né? A Natura. A maioria é no site. Por isso que eu sempre indico o Espaço Terezinha Borges. Pra vocês comprarem. Porque além das promoções. Ainda tem cupom de desconto. Mas eu confesso que eu dei mole e não comprei. E ainda tô no desejo de ter. Vários backups do meu amado Crisca Choque. Que pra mim é o melhor Crisca de todos. O próximo é o La Hermosa. Da Nuanceyelo. Na verdade eu teria backup de todos os da Nuanceyelo. Fica a dica aí, Nuanceyelo. Gente, eles são muito bons. É aquele tipo de perfume que você usa. Você gosta tanto que amanhã se você for sair. Você quer usar de novo. Depois você quer usar de novo. E você pensa. Não, peraí. Tem um monte de perfume aqui pra testar. Tem vários outros perfumes. Não dá pra ficar usando só o mesmo. E aí você tem que fazer o quê? Esconder o perfume pra você não usar de novo. Foi o caso do La Hermosa. Desde quando ele chegou. Ele é inspirado no La Pantera da Cartier. Que é um perfume extremamente caro. Mas o da Nuance vale a pena. Porque é bem mais barato. Vem 100ml. E a fixação e projeção dos perfumes da Nuanceyelo. Gente, às vezes eu falo Nuance. Porque antes era só Nuance. Agora é Nuanceyelo, né? Então, às vezes eu posso esquecer. Mas é Nuanceyelo. Gente, a fixação e a projeção são altíssimas. Esse cheiro aqui. Ele certamente seria a minha assinatura se eu não tivesse tantos perfumes. Certamente. Ele tem um cheiro glamuroso. Ele é um floral bem fresco. Na minha opinião. Não sinto adocicado. Se tem nota adocicada aqui. Passa longe do meu nariz. É um floral fresco. Marcante. Ele tem um cheiro de mulherão. E tem um cheiro de glamour. Tem um cheiro de perfume caro, sabe? Então, assim. Ai, gente. É muito bom. Marco presença onde quer que eu for com esse perfume. Então, certamente eu teria backup dele. Outro perfume que eu teria backup é esse aqui. Descontinuado. Da Natura. Ousada. Todo mundo gostava mais do Laranjinha, né? Que era qual? Divertido. Não, acho que não era divertido. Tinha o Laranjinha e tinha o Lilás. Eu tinha os três, na verdade. Dois eu desapeguei um bom tempo atrás. O rosa eu não desapeguei porque eu gosto muito dele. Que é o Ousada. Os outros eu não gostava tanto. Eu lembro que o Laranjinha fazia muito mais sucesso. Vocês, gente. Sério. Acho que quem gostava muito do Laranjinha não conhecia esse Rosinha. Porque ele é sensacional. E ele é mais puxado pra bonequinha e adocicado, sabe? O próximo perfume é o Dark Love. Da In The Box. Eu uso bastante ele. Ele é bem forte. Não tem necessidade de borrifar tanto. Mas eu confesso que cada vez que eu uso eu sinto um pouquinho de pena dele acabar. Ele tem uma violeta fresca. Muito viciante. Muito sensual. E ao mesmo tempo, sabe? Ter vontade de sentir o tempo todo. Mulherão. Eu amo esse perfume. Eu sou completamente apaixonada. Ele é inspirado no Love in Black da Creed. Que é um perfume, tipo, mais de mil contos, sabe? Então vale a pena vocês conhecerem esse Da In The Box. Eu certamente teriam os 10 backups dele. Com certeza. Outro perfume é esse aqui. Uma escrita minha, inclusive, falou que foi procurar desse pra comprar. E não achou uma pena. Eles tiraram de linha. Que é o Cat Seas Banho Perfumado da Mahogany. Mahogany, sério. Qual? Não consigo entender quando as pessoas tiram de linha. Um... Um... Um cheiro tão incrível como esse. Eu me arrependi de não ter comprado mais de um, sabe? Porque ele tem um cheiro de pirulito de uva. Ele é muito, muito, muito gostoso. O meu, ó... Desceu só um dedinho. Porque ele é bem gigante. 350 ml. Graças a Deus, né? Então dá pra usar bastante. Mas a Mahogany podia trazer de volta. Porque eu acho que era um dos body splash mais deliciosos que eles tinham. E assim, na linha de body splash deles, eu já nem acho tão mal agora, sabe? Eles tiraram logo esse, que era o melhor de todos de linha. E eu certamente teria backup. Outro é o Cupcake da TB Cosméticos, que certamente eu teria backup, né? Meu amorzinho. Eu dei de presente pras madrinhas do casamento, o Cupcake. E esse Cupcake também me salva. Gente, eu vivo usando até pra dormir. É um cheiro muito viciante. É um cheiro de caramelo. O que que não quer focar, meu bem? Ah, tá. É um cheiro de caramelo. Infelizmente, ele tá indisponível no site. Porque ele esgota muito rápido. Os perfumes da TB Cosméticos estão esgotando muito rápido. Por conta dessa promoção que eles estão botando. Praticamente metade do preço, né? Por conta da troca dos frascos. Eu acho que a TB Cosméticos até renovou o estoque. Continuou com a promoção do Cupcake. Mas ele esgotou muito rápido. O Cupcake esgota, tipo assim, em dois dias, sabe? Mas ele certamente eu teria uns 50. E todo mundo que eu apresento também quer. O próximo é esse aqui. Unique. Da marca Loncum. Esse daqui eu recebi lá do site da Gael Niche. E... Gente, ele é um floral muito princesa. Muito, sabe? Um cheiro de calmaria. Com cheiro de menina meiga. Pera aí que tá tocando a campainha. Gente, voltei em vida real, não é mesmo? Então, tô com a campainha falando que tem dia. Eu gosto assim... Meu cabelo aqui pro alto. Eu gosto assim, porque parece que vocês estão aqui comigo, sabe? Sentados aqui na cama conversando. Eu gosto de assistir vídeo assim. Então eu gosto de gravar assim também. Então vamos lá. Esse daqui é muito meiguinho. Muito princesinha. Menina recatada, sabe? Gosto muito desse... Opa. Gosto muito desse perfume. Vocês encontram lá no site da Gael Niche. Outro perfume que eu certamente teria backup é o Cirona da Burlesque. Ele é inspirado no Ansolance da Guerlain. E é um perfume que me rende muitos elogios. E eu não conheço tantos inspirados no Ansolance. E eu sinto falta. Porque o Ansolance é um perfume muito caro que a gente gosta de usar inspirados, não é mesmo? Então esse daqui também eu gosto muito. E por último, mas não menos importante, eu teria backup com certeza do Girl. Da Parfum Perfumes que é inspirado no Girl of Now. Ele sabe que tem um cheirinho de doce de leite com biscoito de maisena. Ele é muito... Gente, ele é muito sensacional de gostoso. Minha boca enche de água só de sentir. Então certamente eu teria backup com certeza da Parfum Perfumes. Então é isso, gente. Esses são os perfumes, só esses perfumes que eu teria backup. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha e se inscrevam no canal. Deixem também aqui nos comentários os perfumes que vocês gostariam de ter backup. Que eu vou gravar um vídeo agora com os perfumes que eu tenho backup. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.